Bom dia galera, bom dia pessoal do YouTube e galera do Facebook que acompanha aí o canal Mecânica Bicar, não esqueça de deixar aquele like, dúvidas no pé do vídeo que a gente procura responder. Beleza pessoal, eu peguei um problema aqui no Sport que eu quero passar para vocês que é raro acontecer, mas acontece. Tem muita gente que faz uma manutenção correta, tem muitos mecânicos que estão parabéns com a manutenção e tem mecânicos também que faz por merecer a gente falar até o nome da oficina aqui, mas não é o caso, nós não vamos divulgar nome, nós não queremos atrapalhar a vida de ninguém e também não queremos falar mal do serviço de ninguém. O que nós queremos aqui é mostrar um serviço completamente inadequado no carro, beleza? Estamos aqui com o cabeçote do Sport Zetec 1.8, medimos a altura deles, está em 13.29, altura é standard, beleza? Porém o carro já está usando aqui uma junta de fibra, certo? Sendo que a junta original do carro é de chapa. Aí você pensa, o que será que fizeram aqui? vem aqui, vamos mostrar. Galera, aqui é o seguinte, acontece muito de você, o carro superaquecer, você levar aí o carro para aquele porcânicozinho que tem aquela oficina que não vale muita coisa, tá? E às vezes por falta de recurso ou por não ter uma oficina especializada no lugar, você acaba levando até um rapazinho desse. Ele faz o quê? Ele remove o cabeçote, manda planear e põe o cabeçote de volta. Não foi o caso desse carro aqui, tá? Aqui deu para ver apenas se fizeram a troca da junta. Quando você faz a troca da junta, o termo queimar, mostra aí, o termo queimar a junta é um termo errado, porque a junta não queima, tá? Ela vai queimar quando o cabeçote empena. O que que é queimar? Ela abre geralmente entre um cilindro e outro. Antes disso acontecer, ela vai passar água ou para dentro do cilindro, que é na maioria do caso do escorte, ou água para dentro do óleo, beleza? Aí o rapaz lá vai fazer, às vezes não tem retífica, ou às vezes é um carinha que aprendeu um serviço errado. Volta aqui, vamos mostrar. Ele vai comprar uma junta e fazer o que fez aqui, ó. Tá vendo essa parte alta toda desigual na junta aqui, ó? Deixa eu pegar um lugar aqui que dê para descascar, aqui, ó. Vamos mostrar que essa aqui é interessante, muita gente não conhece. Aqui, ó. Saiu, caiu, não vai. Aqui, ó. Solta aqui, ó. Tá soltando quando passa a unha, tá vendo? Aplica-se uma camada de verniz na junta, tá, galera? Monta a junta de volta e reaperta o cabeçote e entrega o carro para o cliente, e o cliente sai rodando com o carro. Primeiro, se empenou o cabeçote, tá? Se houve ali, desalinhou o cabeçote, empenou, o correto é fazer a planha, tá? Empenou o cabeçote, superaquecimento. Se deu superaquecimento, você queimou os geradores de válvula. Volta aqui, vamos mostrar. Se você olhar aqui, ó, todos os cilindros estão úmidos de óleo. Esse daqui, ó, em principal, deixa eu ver, é daqui para cá, ó. Terceiro, segundo, terceiro e quarto cilindro. Úmido de óleo. Por que úmido de óleo? Você desliga o carro, o vidador, ressecou, ele não segura o lubrificante, o lubrificante passa pela válvula, imposta na cabeça do cilindro. Quando você liga o carro, o carro faz aquela fumaça, ou faz aquela fumação de sumir o carro, ou começa a fazer uma fumaça azul. Você anda alguns quilômetros com o carro, o carro para, certo? Porque ele já queimou aquele depósito de óleo ali. Isso vai fazer uma carbonização na cabeça do pistão. Essa carbonização vai secar, vai ficar em brasa conforme você anda com o carro, sempre tem um infeliz para passar vendendo alguma coisa para a dona de casa, né? Vamos ver o que você está vendendo? O ovo, né? O Brasil inteiro agora está vendendo ovo. Eu estou quase fechando isso aqui para vender ovo também. Vamos deixar passar o nosso amigo do ovo. Apenas vocês vão ter pé que é ovo e banana. Oh meu Deus do céu. Essa carbonização que forma na cabeça do cilindro, dependendo de quantos quilômetros você anda com o carro, ela resseca, ela vira uma brasa, e o carro passa a sofrer de pré-ignição. Então nós temos aqui a junta que foi aplicada, obviamente com uma camada extra de verniz, para poder fazer uma vedação do sistema. Então nós vamos fazer o que com esse cabeçote? Vamos mandar para a retífica. Vai ser verificado o assentamento das válvulas. Quando você manda fazer o assentamento das válvulas, volta aqui que eu vou mostrar para o pessoal. A retífica costuma marcar as válvulas, ela faz um pontinho para identificar aonde estava trabalhando cada válvula. No caso aqui, a gente vê que não foi feito esses pontinhos. Então, o cabeçote não chegou aí para uma retífica. Dá uma olhada no tanto de carbonização, deixa eu usar um parafuso aqui, para quebrar aqui, o tanto de carbonização que chega a se formar dentro da câmara de combustão. Isso daqui, vermelho em brasa, que causa a pré-ignição. Quando você faz esse servicinho aqui bonitinho, o carro vai rodar? Vai rodar. Ele vai rodar fraco, ele vai ficar gastão, ele vai consumir o lubrificante do motor. Mostra aqui para a gente também. E onde está empenado no cabeçote, a água passa a circular por baixo da junta, como vocês estão vendo aqui. Gerando essa corrosão aqui no cabeçote. Galera, se andar muito, muito tempo com isso aqui, sem aditivo no carro, sem nada, você acaba danificando o cabeçote, porque a água vai fazer um caminho aqui. Você causa um dano tão severo ao cabeçote, quando você retira isso daqui e manda para a retífica, você vai ser obrigado a subir a altura desse cabeçote. Aí a coisa fica cara, porque você tem que preencher isso aqui tudo com solda, e planear, para ele ficar na altura e estândia, para poder, às vezes, desfazer aqui um caminho de água. O cabeçote não está tão ruim, tá? Nós vamos levar para a retífica, vamos ver o quanto vai ser retirado dele, mandar fazer a substituição dos viradores, o assentamento de válvula, o banho químico, para poder montar de volta no veículo, e logo mais eu volto para vocês aí, para mostrar o cabeçote feito como volta. Belezinha. Falou? Eu vou fazer um vídeo depois, de um cabeçote feito, certinho, bonitinho, para colocar no carro. Galera, não existe na mecânica, você retirar o cabeçote de um carro que sofreu um superaquecimento, que teve um aquecimento aí severo, a ponto de empenar o cabeçote, de passar água para o óleo, ou água para dentro do cilindro, e você tirar o cabeçote, mandar planear e colocar de volta. Se o seu mecânico olhar para você, e falar, olha, é só planear e montar, não caia nessa, que você vai ter problema futuro. Você vai ter um carro que consome óleo, e você vai ter um carro com baixo desempenho. Deu problema no cabeçote, tira o cabeçote, manda fazer inteiro. Atenção aí, você que é reparador, está entrando no mundo automotivo agora, você que é aspirante, é mecânico aí, não faça esse tipo de serviço feito aqui. Esse carro aqui veio de longe, para ver o que está acontecendo com o motor, a gente, quando liga o carro de manhã aqui, faz uma puta de uma fumaça, nós removemos o cabeçote, tudo úmido de óleo, pistão tudo encrustado com carbonização, e sem falar isso aqui, vem aqui, vamos dar uma olhada aqui, vai cá. Removemos o cabeçote, por causa disso aqui. Dá uma olhada aqui, deixa eu limpar a mão, para vocês não falar que é mentira. Aqui, passa o dedo no escape, tem óleo cru saindo no escapamento. Isso aqui, é sintoma de verador de válvula. Com isso, você acaba danificando o catalisador, impregna todo o sistema de escape do carro de óleo. Aqui, lógico, fazer o motor depois bonitinho, quando o proprietário do carro vier buscar, aconselhar ele a trocar do intermediário para trás, porque catalisador o carro já não tem mais. Beleza, pessoal? Então, essa é a dica aí, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar o like aí, para ajudar o canal, e questões, pode deixar no pé do vídeo aí, que a gente se, sempre que eu ver, achar interessante a sua pergunta, nós vamos tentar fazer um vídeo para responder. Falou, um grande abraço. Tchau.